As chuvas do fim de semana em Caxias provocaram alguns transtornos. No sábado, ruas ficaram completamente intrafegáveis no momento da chuva, por causa da enxurrada. Um exemplo foi a rua Frey Serafim, no bairro Nova Caxias. Neste outro ponto, no bairro Coab, um motociclista foi arrastado juntamente com um veículo para próximo de um bueiro. Ele recebeu a ajuda de alguns homens. Por volta de sete horas da noite do sábado, a chuva também provocou a abertura de uma cratera na ponte sobre o Riacho São José, na rua do Matadouro, região central. A passagem de veículos ficou impossibilitada no local, que foi sinalizado pelos moradores para evitar acidentes. A ponte é uma das principais vias de acesso aos residenciais Ipen, Vilarias e Sabiá. Logo depois do desabamento, a ponte foi interditada pela Secretaria de Infraestrutura. Em nota, o órgão informou que já tinha enviado técnicos ao local para a solução do problema. Na manhã desta segunda-feira, o tráfego no local voltou a funcionar parcialmente. A via recebeu uma intervenção paliativa. Homens da prefeitura continuam trabalhando na estrutura da ponte, que ficou comprometida. A via recebeu uma intervenção paliativa.